Música Ao regressar de viagem sente sua falta Na terça, na quinta e no sábado notem sua ausência Na escola dominical, na hora da chamada Notei que o seu nome não estava mais presente Perguntei qual o motivo dessa sua falta Ao ouvir a resposta meus olhos choram Ao saber que você tinha desviado Que Jesus você tinha deixado Para o mundo outra vez voltou Amigo, a ceia já se aproxima Vou sentir por não ver ao meu lado ao partir do pão A minha alma sempre expressa o chamado de amigo Retorne à casa do pai, meu querido irmão A paidade deste mundo tudo é passageira E ao final essa jornada não te satisfaz É que Cristo vem buscar a sua igreja Você vai querer voltar, mas é tarde demais Ainda ontem ao ouvir o som dos instrumentos Acompanhava os instrumentos Acompanhava os velhos sinos que você cantava A minha alma se alegrava com aquele hino Que convidando os desviados que você cantava Vem cá, ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando Agora te encontrei Ao ouvir este rio eu sinto saudade Parece que vejo cantando outra vez aqui Mas abri os meus olhos Tudo é diferente É outro irmão que está cantando pra você ouvir Amigo, a ceia já se aproxima Vou sentir, vou não ver ao meu lado Ao partir do pão A minha alma sempre cessa é o chamado de amigo Retorne à casa do pai, meu querido irmão As vaidades deste mundo tudo é passageira E ao lidar esta jornada não te satisfaz Preve Cristo, vem buscar a sua igreja Você vai querer voltar, mas é tarde demais Preve Cristo, vem buscar a sua igreja Você vai querer voltar, mas é tarde demais Se sair, deixa embora Não te sentir, vem buscar a sua igreja Você vai achar, mas é tarde demais Não te sentir, vem buscar a sua igreja Obrigado.